O que é a arte gráfica? Ao mesmo tempo que eu comecei a estudar arte gráfica, já fazia grafite na rua. Portanto, eu não fiz propriamente essa passagem. Na verdade, as duas coisas aconteceram sempre ao mesmo tempo. Ou seja, estudei comunicação, ao mesmo tempo que já fazia intervenção na rua. E, portanto, a partir daí, as duas coisas foram sempre levadas em paralelo. E, portanto, não há propriamente uma passagem na minha vida. Há um paralelismo. As fases de inspiração são diversas. Tanto é a própria realidade, é a política, é a economia, são os jornais, é o telejornal, são conversas na rua, é o autocarro. Não sei, é tudo. Na verdade, é a realidade, é o hoje. As minhas inspirações são o hoje. Portanto, inspiro-me em qualquer local, no sítio onde estou, nos eventos. Portanto, é completamente variado. Inspiro-me em todo lado, na verdade. Eu acho que a arte tem um poder muito forte de transformação. Depende, obviamente, da abordagem da arte ou da forma como a arte aborda certas questões. Mas a arte tem o poder de fazer pensar, tem o poder de fazer questionar. E é muito nesse campo que acabo por investir. Mas, em particular, a street art, ou a intervenção de rua no espaço público, a arte pública, tem a força de comunicar com as pessoas nos locais onde elas se mexem, se movem. O projeto faz agora 10, 11 anos. Portanto, é um projeto que cresceu bastante. É um projeto que começou com uma atitude mais contida, mais focada naquilo que era a marca, aquela identidade. Expandiu-se de uma forma mais exponencial, começou a atingir outro tipo de públicos, um público muito mais vasto, porque também começou a registrar de formas diversas, ou seja, performance, vídeo, intervenções específicas. A evolução está a ser pensada neste momento. Portanto, veremos o que é que o futuro reserva. Porque o mais ou menos também acaba por reagir muito àquilo que é a realidade. E a realidade, hoje em dia, também é uma coisa muito inesperada, que se vai construindo de dia para dia, e cada vez mais. Portanto, o projeto vai, obviamente, seguir isso, mas está também a ser pensado sempre. Veremos.